Não é o vento do norte Não é um fado magoando Que o fado fala da sorte E toda a sorte é um fado Não é o mar que nos trouxe Tantas palavras sentidas Como se o mar já não fosse O espelho das nossas vidas Podia até ser o céu Em madrugadas serenas E o sonho não é só meu Mas são só minhas As penas Nem o vento, nem o mar Nem o céu, nem a canção É a luz do teu olhar Que me acorda o coração Nem as sombras da cidade Onde aguardo a madrugada Apenas a saudade Da nossa casa For something Nem o vento, nem a canção Nem o vento, nem o vento 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 Nem o céu, nem a canção É a luz do teu olhar Que me acorda o coração Nem as sombras da cidade Onde acordo a madrugada É apenas a saudade Da nossa casa Onde está a saudade